Vem pra cá, bota pra torar, bota pra torar Ô senhor Antônio, hoje é sexta-feira então, bota pra torar Bota pra torar torando Na hora, é, aqui assim, vai cá bagaceira Esse daqui é o famoso Jesus Campos, o famoso bagaceira da Três de Maia Bota pra torar torando É o famoso bagaceira Olha, bota pra torar torando É, 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 agora é aqui Agora eu comecei aqui, olha ele aí É o famoso Jesus Campos É, é o famoso Jesus Campos Olha, bota pra torar torando aqui É sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Bota pra torar É, deixa uma buquinha negra É pra cá, vem pra lá